Quando você faz todas as missões secundárias antes de matar o chefão. Eu fingindo ser uma loli pros gados me darem itens? Como eu me sinto depois de morrer pela minha própria granada? Eu tentando deixar a montanha que eu fiz parecer natural. Você não vai se despedir? Nunca é um adeus. O Windows vendo que você tá com pressa pra ligar o computador. Peraí, vamos atualizar. Vou jogar para desestressar. Eu na quinta derrota. Asiático jogando qualquer jogo. Asiático tentando falar inglês fluentemente. Felipe Neto nem disfarçou o uso do criativo. Olha só da visão que ele precisa fazer para ter um pouco do nosso poder. Eu com 10 anos de idade perguntando para minha mãe se posso brincar com meus amigos. Eu com mais que o que meu amigo. Ele, com mouse profissional é fácil né? O mouse do cara. Meu mouse. Morrendo pro primeiro boss pela primeira vez. Morrendo pela trigésima sexta vez pro mesmo boss. Conteúdo de Minecraft. Conteúdo de terraria. Eu sem nada pra fazer. Eu cheio de coisa pra fazer. Quando você e seus amigos estão jogando no modo criativo e alguém diz. Venham aqui ver o que eu fiz. Eu me curando várias vezes contra o boss. O boss se curou uma vez. Modo furtivo é opcional nesta missão. Eu. Skin grátis é liberada. Todo mundo um jogo. Eu roubo e entendo o boss. Meu amigo. Beleza mano se vai precisa de mim ainda. NPC inimigo. Esse é seu melhor. Você é fraco. Meu personagem. O dele. Quando seu amigo diz que vai dormir e você cai numa partida contra ele. Mestre percebendo o quão desbalanceado era o combate. Último jogador com 5 de HP. Como são as mob traps do Minecraft. Eu jogando Battlefield. Estranho. Não tem som. Meu avô usando o aparelho auditivo Bluetooth. Toffee. Jogando com amigos. Jogando sozinho. Nem sempre o diálogo resolve. Por sorte existe a violência. Os caras que jogam com skins de mulher. Mulheres em um iate. Homens em um iate. Vai dar muito XP. Ou vai matar todo mundo com um hit. Mulheres. Eu fico pensando. Vivemos mais que os homens porque. Homens. Top 10 órgãos para vender e comprar um PC gamer. Homens não são nada românticos. Homens. Gamerz em 2015. Dormir não dá XP. Vinícius 13. Vou jogar GTA Sandra sério. Sem usar código. Eu 5 minutos depois. Policiais chegando em filmes de terror. Policiais chegando no GTA. Inimigo com 100% de vida. Não dar aquilo para ele. Eu com 1% de vida. Eu rotacionando para pegar o time inimigo desprevenido. O time inimigo. Que teve a mesma ideia. Eu quando meu ping soube para 200. Caralho que leg. Meu amigo que sempre jogou com 200. Aqui tá tudo normal. 8 horas é muito. Depende do contexto. Jogando não. Trabalhando sim. Armadura feminina em jogos. Armadura. O status. Quando você mata alguém no code. E o ódio dele abre com xingamentos. Quando a cutscene volta para a gameplay. Motivos de suicídio de acordo com a Globo. Depressão. Videogames. Existem dois tipos de maneiras de se vestir depois que se vira pro em algum jogo. Pessoas normais quando se machucam. Jogadores de Minecraft quando se machucam. Ninguém. Meu time quando escuta algum passo estranho. Eu. Já está em uso. Criar um nome pro meu personagem. Eu morto no Arizona esperando meu amigo juntar 4 mil pra me comprar. Esse cara matou aula pra fazer estreão. Alguém contou pra professora e eles começaram a assistir ele. Espada de diamante no baú do meu primo. Melhor deixar aí. Depois de usar ela inteira. Meu Xiaomi durando uma semana fora da tomada. Meu PC não durando nem um segundo. Valeu pela jogadinha de hoje, parceiro. Amanhã a gente joga mais. Última vez online há 4 anos. Armadura nível 81 char masculino. A mesma armadura só que um chão feminino. Eu gosto de usar isso aqui porque me sinto um ferreiro medieval forjando minha própria torrada. Paladino. O Sniper tá marcando a gente ainda? Não sei. Dá uma olhada. Tá sim. Quanto é a 32 mais a 32? 64. Então por que você colocou um P? Ninguém. Servidores de CS com mods. Gameus. Eu levo 3 horas só pra criar o personagem. Grávidas criando o personagem há 9 meses. Pathetic. Como conseguir skins grátis? Como recuperar minha conta? O universo é finito. Os recursos são finitos. Impossível. Pessoas que têm o hábito de ficarem acordadas até tarde possuem uma tendência maior à psicopatia. Pessoas que jogam de madrugada. Talvez eu seja um psicopata. Eu, doente. Minha mãe me vende no PC. O mentão já melhorou. Quando seu amigo morre na partida e fica te dizendo o que fazer. Jogo. Vamos dar skin de graça. Jogadores no lobby no dia seguinte. Eu preciso de suporte aéreo agora. Negativo. Você precisa de mais 3 kills pra me desbloquear. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.